Onde encontrar e baixar imagens sem fundo? Os famosos PNG com fundo transparente. Fica comigo nessa aula que eu te apresento dois sites pra fazer isso. E aí, designers e amantes do Design, tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo Silva, sou designer gráfico e você está no canal Design de Conversão. O canal feito pra ajudar você a criar suas artes pensando de uma forma diferente, pensando em resultados. Recortar imagem não é uma tarefa tão simples e pra muita gente é bem desafiador fazer isso. Seja por falta de ferramenta, seja por falta de conhecimento da ferramenta ou simplesmente paciência. Algumas imagens são muito complexas pra se fazer o recorte ou algumas vezes você está sem tempo para fazer isso. A solução são sites com imagens já recortadas. E nessa aula eu vou te apresentar dois sites que você pode encontrar imagens já sim. Mas antes eu quero deixar uma informação aqui rapidinho. Apesar de ser uma solução que ajuda você a ganhar tempo pra caramba, não é algo que eu recomendo a 100%. A minha recomendação é que sempre que possível você mesmo recorte as suas imagens. E se você quiser aprender a recortar imagens quase profissionais utilizando a ferramenta gratuita e online, clica no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição, pois nessa aula eu te ensino como fazer isso utilizando Fotopia. Outra informação importantíssima que você deve ter em mente é que ambos os sites que eu vou apresentar aqui não são os criadores de imagens, ou seja, são sites de contribuição de imagens, onde pessoas vão lá e compartilham suas imagens pra que outras pessoas possam fazer o download delas. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum que você irá encontrar algumas imagens com recortes não tão bons, outras imagens com recortes excelentes e outras com uma péssima qualidade. Então é por isso que eu digo que utilize apenas se você estiver com muita pressa ou que você não tenha tanta exigência com qualidade da imagem. Então vamos lá, começando com o primeiro site que é o PNGTree. Ele é sem dúvida um site com um pouco mais de qualidade. E você pode utilizar ele de forma gratuita ou fazer a assinatura dele. E de forma gratuita você pode fazer o download de até duas imagens por dia. E talvez é um site que você tenha um pouquinho mais de segurança, pois eles têm uma política de direitos alterais bem bacana. E aqui no site, na tela inicial, nesse campo aqui, é onde você pode fazer a sua pesquisa. Então, por exemplo, eu coloquei aqui pizza, clico em pesquisar, ele vai trazer o resultado de busca por imagens de pizza dentro do site. E o interessante desse site é que você não encontra apenas imagens em PNG transparente, você encontra também algumas imagens em vetor. Outra coisa, apesar de você poder fazer o download de até duas imagens gratuitas por dia, não quer dizer que você possa fazer o download de todas as imagens. Algumas, infelizmente, você não vai conseguir fazer o download, pois fazem parte do plano premium. Então, depois que você pesquisou, você escolhe uma dessas imagens e clica nela. Você é redirecionado para uma nova página, então você pode clicar para fazer o download grátis dessa imagem. Já o segundo site que eu vou apresentar para você aqui é o PNG Ag. Então, muito do que você vai encontrar aqui, também você encontra lá no PNG Tree. A diferença aqui no PNG Tree, como eles têm o plano premium, então eles se preocupam bastante com direitos autorais. E o mesmo não acontece no PNG Ag. De qualquer forma, a minha recomendação máxima para ambos os sites é que você utilize apenas para buscar imagens genéricas. Então, evite pesquisar por qualquer coisa que tenha marca, rosto de pessoas, personagens famosos ou fotos de produtos de alguma marca. Então, basta você entrar com o termo aqui no campo de pesquisa. Então, coloquei novamente pizza. Clique para pesquisar. Então, ele vai trazer o retorno de várias pizzas. Aí eu posso escolher alguma delas, clicar. Aí você é redirecionado para uma nova página. Então, você desce aqui embaixo na opção de baixar imagem. Rodrigo, vou ter problema em utilizar imagens desses sites? Eu vou te responder que sim, que não. Depende muito de como é que você for utilizar as suas imagens. Se você utilizar para fazer o download de imagens genéricas, você praticamente não tem chance de ter problema algum. E como o uso de alguma dessas imagens pode se tornar um problema para você? Supondo que essa imagem dessa pizza aqui seja de alguma rede de pizzaria grande e famosa. Só que sem saber, sem conhecer, você faz o download dessa imagem que você utiliza na criação da sua peça. Seja para o seu negócio ou o negócio de algum cliente seu. Usar de forma regional, ou seja, aparecer apenas para as pessoas que seguem aquela página naquela região. Se for impresso em formato de folheto para ser entregue nas casas daquela região. Ou se a pizzaria não tiver tantos seguidores assim nas redes sociais. Não tem tanto problema assim. Pode vir a se tornar um problema se você for criar uma peça que terá uma distribuição de forma estadual ou até nacional. Ou que uma centena de milhares possam ver essa peça. O que pode acontecer é que o proprietário da imagem original possa se sentir incomodado e entre com o processo contra você. É comum isso acontecer? Acontece com frequência? Não é algo rotineiro. Mas nunca se sabe, né? Então use com cuidado que você não vai ter problemas, ok? Aqui no canal você encontra também uma outra aula onde eu falo a respeito de três bancos de imagens gratuitos que têm direitos autorais. Se você quiser assistir essa aula, clica no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição. Aqui no canal você encontra várias outras aulas onde eu ensino você a criar suas artes completamente do zero, incluindo aulas que podem proporcionar a você uma renda essa no final do mês com uma aula de cartão de visitas digital. Se você quiser assistir essa aula, clica no card que está aparecendo em cima ou no link na descrição. Aqui você encontra aulas de cardápio digital, de histórias animadas e também uma playlist só de Canva. Do mais é só explorar pelo conteúdo aqui do canal e maratonar os meus vídeos. Se você quiser, você pode participar também da comunidade gratuita Design de Conversão lá no Telegram. O link está aqui na tela e também no primeiro link na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado dessa aula e se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, deixe seu comentário com crítica ou sugestão. E se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe! Design de Conversão, falando em design, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais! E aí E aí E aí Tchau.